Ponderante sete e meia, nova pesquisa Datafolha aponta a Guilherme Boulos e Ricardo Nunes em empate técnico na corrida pela Prefeitura de São Paulo. O candidato do PSOL tem trinta por cento das intenções de voto, enquanto o atual prefeito da capital aparece com vinte e nove por cento. Em seguida estão Tabata Amaral do PSB com oito por cento, Marina Helena do Novo com sete por cento e Kim Kataguiri do União Brasil com quatro. Quatorze por cento dos entrevistados declararam voto em branco ou nulo, já outros seis por cento ainda não sabem em quem votar. Outro cenário pesquisado pelo Datafolha considera que o União Brasil não lance o nome do deputado federal Kim Kataguiri e apoia Ricardo Nunes. Com essa possibilidade o prefeito de São Paulo passa Guilherme Boulos e fica com trinta por cento das intenções contra vinte e nove do candidato do PSOL. Tabata Amaral aparece na sequência com nove por cento, seguida por Marina Helena com sete por cento e Altino do PSTU com um por cento. Brancos e nulos somam dezesseis por cento, sete por cento, não sabem. Uma terceira possibilidade foi apontada pelo Datafolha com Tabata Amaral deixando a corrida à Prefeitura e anunciando apoio a Guilherme Boulos. Esse cenário, tanto o candidato do PSOL quanto o Ricardo Nunes aparecem com trinta e três por cento, seguidos por Marina Helena com oito. Dezessete por cento responderam que votariam em branco ou nulo, sete por cento não sabem. O Datafolha ouviu mil e noventa eleitores na quinta e na sexta-feira da semana passada. Boa noite.